Como fazer stories animados, como esse aqui. Utilizando o Crello. Quer saber como é que eu fiz? Eu te ensino depois da vinheta. E aí, designers e amantes do design, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico com quase 20 anos de experiência. E criei esse canal, o Design de Conversão, para ajudar você a criar suas artes pensando de uma forma diferente, pensando em resultados. Como você viu na abertura desse vídeo, essa aula pode interessar você que talvez tenha um negócio de açaí. Porém, ela vale para qualquer negócio ou publicação que você queira fazer no Stories do seu Instagram. Essa é a segunda aula da minissérie onde eu ensino como você pode fazer stories animados utilizando três ferramentas diferentes com três níveis de dificuldades diferentes. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e quer assistir a primeira aula, clica no card que está aparecendo aqui em cima ou no link da descrição desse vídeo. E nessa aula nós vamos conhecer uma ferramenta chamada Crello. Talvez você conheça, talvez não. Ela é muito parecida com o Canva, uma ferramenta que eu já apresento aqui em várias outras aulas. E ela é uma ferramenta muito parecida com o Canva, muito parecida mesmo. E ela surgiu com a promessa de você criar anúncios animados. E é exatamente por causa disso que ela tem funções relacionadas a animações melhores que o Canva. Ela é uma ferramenta gratuita e também tem a sua versão Pro. E é ela que nós vamos conhecer e utilizar a partir de agora. Bom gente, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa animação que está aparecendo aí na tela de vocês. Essa animação para Stories do Instagram feita para uma empresa ou um negócio de açaí qualquer. Esse é apenas um exemplo, mas nós vamos fazer algo muito parecido, tá bom? E a ferramenta que eu já mencionei que nós vamos utilizar é o Crello. E o site do Crello é crello.com. É crello com dois L's. Da mesma forma que acontece com o Canva, ele é gratuito e tem a sua versão Pro. E como eu disse, quando o Crello surgiu, o intuito era criar anúncios animados. Por isso que o texto ou a headline principal do site já inicia como vídeos e animações. Para você se registrar, você sobe no canto superior direito e clica no botão azul Registre-se. Então você entra com o seu e-mail, cria uma senha ou você entra com a sua conta do Gmail ou do Facebook. Eu já tenho a minha conta aqui e vou acessar com ela, ok? E essa aqui é a dashboard principal do Crello. Como eu disse, é uma ferramenta muito parecida com o Canva. Então as funções, a forma de você trabalhar é muito parecida com o Canva, ok? Eu não vou me aprofundar a respeito de todas as funções ou então como utilizar o Crello. Aqui o intuito desse vídeo é apenas mostrar uma outra ferramenta em que você pode criar stories animados. Que tem algumas configurações melhores que o Canva. Não toda a ferramenta, mas simplesmente a função de animar os objetos. Então aqui para a gente criar uma página em branco, a gente vem aqui no canto inferior esquerdo. Nessa opção aqui de tamanho personalizado. E aqui nós vamos inserir 1080 e na altura 1920. Mantém pixel, clique em criar design. Então note aqui que é muito parecido com o Canva. Aqui nós temos a área de zoom. Aqui nós temos a opção de adicionar páginas e ver as páginas que nós estamos criando. Aqui nós temos a área de procura. E aqui nós temos as nossas funções e elementos. Então aqui não tem muito segredo se você já assistiu algumas das minhas aulas em relação a criar conteúdo no Canva. Então como aqui é muito parecido, caso você for experimentar ou querer utilizar o Crello, você pode explorar aí com mais calma, conhecer mais da ferramenta. Então você pode decidir em qual que você talvez deseje trabalhar. Mas no final desse vídeo eu dou a minha opinião, ok? Então a primeira coisa que a gente faz aqui é fazer o upload dos arquivos. Então aqui no canto inferior esquerdo tem meus arquivos. E aqui na parte de cima você tem envia imagem ou vídeo. Aí você clica, seleciona os arquivos que você quer e você envia. Aqui eu já havia preparado as imagens que eu vou utilizar nessa animação. Então estão todas recortadas. Eu recortei no meu Photoshop. Mas usando a mesma técnica que eu ensino no card que está aparecendo aí. Na aula onde eu ensino como fazer um efeito 3D para post do Instagram. Se você quiser aprender como recortar dessa forma aqui, lá eu utilizo o Photopea, que tem funções muito parecidas com o Photoshop, ok? Como eu já havia feito o upload dessas imagens, eu não vou fazer novamente. E aqui você tem a relação de todas as imagens que você fez o upload. Para alterar a cor de fundo, eu venho aqui em planos de fundo, na barra lateral esquerda. E aqui você pode escolher entre as opções que tem. E aqui entra uma grande diferença entre o Crello e o Canva. A maioria das coisas prontas dentro do Crello são pagas. Enquanto no Canva você tem muita coisa gratuita. Então esse aqui já começa a ser um grande diferencial. Então aqui você vê o valor que você pagaria pela imagem. Então aqui você tem imagens, você pode procurar por categorias. Aqui você tem padrões também que você pode escolher. E também pesquisar por categorias. Em padrões você tem algumas coisas gratuitas. E onde você encontrar o item do diamante, quer dizer que é Pro. Apesar de que você pode experimentar a ferramenta de forma gratuita durante 15 dias. Utilizando todo o potencial do Crello. Então aqui como no nosso exemplo, aqui existe um fundo roxo. E eu vou fazer esse fundo aqui. Então venho aqui em cores. Escolho uma cor aqui. E agora eu vou incrementar com os elementos de fundo. Então venho aqui em objetos. Note que aqui o Crello apresenta distintivos. Ou seja, essas imagenzinhas aqui. Que você pode escolher e editar. Você tem formas. A quantidade de formas não é tão grande como no Canva. Mas também você consegue editar essas formas aqui. Ilustrações. Adesivos. Linhas. Máscaras. As máscaras, no caso do Crello, tem a mesma função que o quadros dentro do Canva. Ou seja, você pode pegar um desses elementos aqui e inserir imagens dentro deles. Só que a diferença entre o Crello e o Canva é que aqui você tem muito mais variedades de máscara. E também você pode dar uma cor para essa máscara. Ela não fica exclusivamente para inserir imagens dentro dela. E aqui você tem as molduras. Então aqui como no nosso exemplo, eu vou usar máscaras. Eu utilizei esse aqui. Seleciono ela. Ou dou um clique nela. Aqui, seleciono os vértices e arrasto. E deixo no tamanho que eu quero. E para rotacionar a imagem, vou no vértice. Espero aparecer a âncora de rotação. E rotaciono até a posição que eu quero. E agora eu vou posicionar onde eu quero. E aqui no canto superior esquerdo, em preenchimento, eu posso escolher uma cor que eu quero inserir nesse trabalho. Aqui eu vou duplicar. Para duplicar, eu venho aqui no canto superior direito e clico em... Duplicar. Volto aqui em preenchimento. Alterar a cor. E aqui ajusto novamente a dimensão que eu quero que fique. Rotaciono um pouco. Beleza. Como no nosso modelo também, esse efeito está na parte de cima. Vou duplicar ele novamente e vou inserir na parte de cima. Duplico novamente. Diminuo um pouco. Alterar a cor. Beleza. E da mesma forma que a gente faz lá no canva, para a gente não mover esses objetos aqui que fazem parte do fundo, a gente vai bloquear eles. Então a gente seleciona os objetos. E note, aqui vem um dos primeiros desafios dentro do crelo. Você só consegue selecionar três objetos por vez. Não mais que isso. Então selecionados os três objetos, eu venho aqui em bloquear. Seleciono o quarto objeto aqui. E também clico em bloquear. Pronto, agora eu posso... E também vou bloquear o plano de fundo. Agora eu posso mover aqui. E os objetos não se movem. Aqui no nosso modelo nós temos um texto em cima. A imagem do kiwi e da banana na parte de trás. Por cima das duas imagens, o bowl com açaí. E por cima do bowl com açaí, nós temos o açaí mais o morango. Então aqui, as duas imagens primeiras que eu vou trazer para a nossa área de trabalho será o kiwi mais a banana. Então eu venho aqui em meus arquivos. Clico no kiwi. Também clico na banana. Posiciono mais ou menos na posição que eu quero. Aqui no nosso modelo, perceba que a imagem de fundo está um pouco desfocada. Isso aqui é proposital. Para quê? Quando você cria desfoque em imagens onde você tem camadas, a intenção é você dar profundidade. Criar um efeito 3D na imagem. Isso é bem bacana e é muito interessante você usar esses artifícios para criar animações. Principalmente no caso de animações. E para a gente fazer isso aqui no Crelon, a gente seleciona a imagem. Vem aqui em cima em filtro. Aqui você tem alguns efeitos que você pode adicionar à imagem de cores. Aqui você ajusta brilho e contraste. Só que aqui embaixo, em desfocagem, você aumenta o desfoque da imagem. 53 está bom. E a mesma coisa eu vou fazer com a banana. Beleza. Agora eu vou inserir o bowl por cima. Clico nele. Ajusto para a dimensão que eu quero. Aqui vai uma dica que eu esqueci de avisar. Sempre que você for fazer uma animação, primeiro posicione os objetos onde você quer que ele fique após a animação. Fica mais fácil para você criar a animação, ok? E agora eu vou inserir os outros elementos por cima. Aqui é o açaí e o morango. E aqui nós temos o texto. O açaí da região. Da mesma forma que acontece no Canva, você vem aqui em texto. Você escolhe cabeçalho, subtítulo ou corpo de texto para você poder editar. Então eu vou clicar aqui em subtítulo. Posiciono mais ou menos aqui. E agora a gente vai escolher uma fonte e alterar a cor desse texto. Então a gente vem aqui em preenchimento primeiro. Vou colocar esse laranja mesmo. Vem aqui novamente no A. Definições de texto. E aqui, como no Canva, a gente escolhe um tipo de fonte que nós queremos. Aqui eu vou usar uma fonte diferente. Eu vou usar essa pacífica. E aqui eu vou aumentar um pouco mais o tamanho dessa fonte. Vou deixar com 20. Achei dá para deixar um pouco maior. Deixar com 24. E o da região, vou usar a mesma fonte. Então eu vou duplicar. Deixa eu aproveitar que eu já criei. Vem aqui em duplicar. Posiciono mais ou menos onde eu quero. E altero o texto. E aqui você pode ampliar a caixa de texto caso o texto mude a posição. E agora nós vamos colocar esse texto a sair ao centro. Então novamente aqui em texto. Clico em subtítulo. Posiciono mais ou menos onde eu quero. Seleciono o texto. Venho aqui. Escolho uma outra fonte. Vou usar agora essa óleo script. Então aqui. Seleciono novamente o texto. Venho aqui no A. E aqui eu vou jogar um tamanho bem maior. 60. Acho que eu vou ampliar um pouco mais. Aqui eu joguei um texto sobreposto ao outro. Note que aqui eu tenho um açaí por baixo com o roxo mais escuro. E o açaí por cima em branco. Vou fazer o mesmo aqui. Então aqui eu venho aqui em preenchimento. Vou jogar esse roxo mais escuro. Venho aqui em duplicar. E esse que ficou por cima agora. Eu deixo ele branco. Posiciono um pouco mais para cima. Beleza. Seleciono todos eles. E vou girar um pouco. Que eu posso ampliar um pouco mais. Beleza. Não está a mesma coisa. Mas está bem parecido. Então agora nós vamos animar todos esses elementos. E aqui que vem a parte interessante dentro do Crello. Que é a possibilidade de você fazer alguns ajustes. Que a gente não consegue fazer no Canva. Como na aula anterior que eu dei a vocês. Aqui eu posso animar objeto a objeto. Diferente lá no Canva. Em que você inseria a animação em toda a arte. Em todo o layout que você está criando. Em que você consegue inserir a animação objeto a objeto. Então por exemplo. Clico aqui no QE. Venho aqui no menu superior. Clico em animar. E aqui você pode escolher uma dessas. Três opções de animação. Tem o zoom. Então se você passa o mouse por cima. Você vê a animação. Então a parte de pequena amplia. Tem o mover-se. E tem o dissolver. Que ele aparece. Então por exemplo. Se eu escolho o mover-se. Eu adicionei a animação nele. E aqui eu posso escolher a posição. Se eu quero da esquerda para a direita. Ou de cima para baixo. Então olha que interessante. Parece que o QE está caindo. Quando eu utilizo o de cima para baixo. E aqui você pode alterar o tempo. Em que cada objeto irá aparecer na sua cena. Então aqui ele está com zero. Ou seja. A partir do momento que abre. Ele já aparece. Ou ele já anima. Mas você pode criar pequenos atrasos. Para cada elemento. Então eu vou animar primeiro os objetos do fundo. E depois os que estão vindo por cima. E por último o texto. Então o QE. Eu vou deixar ele com atraso de 0.1. A banana. Eu vou colocar o mesmo efeito. Mover-se. De cima. Só que o atraso de 3. O bowl. Eu vou colocar. Animação de zoom. Só que com atraso de 4. O açaí. Eu vou colocar também. De cima. Com atraso de 5. Não de 6. E o morango. Também vou colocar de cima. Com atraso de 8. E para a gente ver. Como é que está ficando a animação. A gente clica fora. Em qualquer lugar. E a gente clica aqui. No play. Aqui embaixo. Clicar novamente. Para ver como está ficando. Beleza né. Agora eu vou fazer a mesma animação. Com os textos. Então aqui eu vou pegar. O melhor. Também vou pegar a animação. De cima. Vou deixar aqui com. 5. 6. 7. O da região. Por ele estar. Abaixo do melhor. Quase no centro. O efeito. Talvez demore um pouquinho mais. Então. Eu vou mudar um pouco. Ao invés dele aparecer. Logo depois. Do melhor. Eu vou fazer que ele. Inicie a animação. Um pouco antes do melhor. Então ele vai. Meio que descer em conjunto. Com o melhor. A gente vai ver já já. Então aqui eu vou colocar. Animar. De cima. Aqui com 6. Vou dar o play aqui. Para ver como é que está ficando. Então percebe que ele desce. Quase que junto com o melhor. Ele cria um efeito um pouco mais suave da animação. E agora eu vou animar o açaí. Então note que aqui o açaí. Se você agrupar os dois. Você não consegue animar. Esse bloco. Você só consegue animar. Objetos desagrupados. E se você colocar animação. E depois agrupar. Ele perde. Ele perde o efeito da animação. Então eu vou manter desagrupado. Vou arrastar esse aqui. Para o lado. Vou animar esse aqui primeiro. Então eu venho aqui em animar. Clico em mover. Também vou colocar de cima. Vou deixar com 6. E açaí aqui. Vou posicionar novamente. Na posição que ele estava. E vou colocar uma animação também. De cima. Só que com atraso apenas de 1. Deixar com 7. Você clica aqui em play. Ele fica fluido. Clicar novamente. Então é isso pessoal. Isso é praticamente o que dá para fazer de animação. Aqui dentro do Crelo. Então em caso você se interessar. Em querer conhecer mais a ferramenta. Eu sugiro que você acesse. Você com mais tempo. Você explore tudo o que dá para fazer. Aqui a ideia não era ensinar como utilizar a ferramenta como um todo. Mas sim mostrar como é que você poderia criar uma animação. E para a gente salvar essa animação. A gente vem aqui em cima. Em download. E a gente vai escolher a primeira opção. MP4. Que é o tipo de arquivo de vídeo. Então a gente clica aqui em MP4. Aguarda o Crelo processar o arquivo. Isso demora um pouquinho mesmo. Quando ele gerar o arquivo. Você pode nomear o arquivo. Então você salva no seu computador. E agora eu vou acessar a pasta. E vou clicar aqui para ver como é que ficou a nossa animação. Novamente. Então depois de produzida a sua animação e feito o download do vídeo. Você pode publicar os seus stories. E caso você queira aprender a publicar sem perder qualidade e resolução do vídeo. Clica no card que está aparecendo na sua tela. Ou no link da descrição. Onde eu gravei um vídeo. Onde eu ensino como publicar stories animadas no seu Instagram. Então aqui de volta no Crelo. Vou fechar essa janela. E aqui você pode dar um título. Para esse seu trabalho. Você clica em salvo. E ele vai salvar esse arquivo. Da mesma forma no Canva. Você pode adicionar novas páginas. Clicando aqui em página. Nova página. E você pode criar um novo layout aqui. De animação. Como no modelo exemplo que eu fiz. Então eu tenho a primeira animação. E tenho a segunda animação. Eu dou o play aqui. Essa faixa aqui. Eu utilizei um desses elementos aqui do distintivo. Que foi essa opção aqui. Então eu adicionei a área de trabalho. E fiz as alterações que eu queria. Aqui vai uma outra diferença em relação ao Canva. No Crelo. Infelizmente não tem como você salvar. Arquivos de vídeos separados. Ele vai gerar um arquivo único. Ou seja. Se você adicionar 3, 4 páginas. De animações. Ele vai gerar um arquivo único de vídeo. Então caso você opte por criar stories animados dentro do Crelo. E você queira fazer mais de uma página. A minha sugestão é que você crie arquivos separados. Porque fazer a gestão de arquivos separados. Fica mais fácil do que você fizer arquivos únicos. A não ser que seja a sua preferência criar um único arquivo com várias animações. Pessoas. Eu andei pensando esses dias. E resolvi trazer para vocês aqui uma ideia. Na realidade soltar. Eu quero fazer um desafio para vocês. Automaticamente esse desafio também será para mim. E na boa eu acho que vai ser muito legal para ambas as partes. Eu sei que você agora está curioso para saber mais detalhes sobre esse desafio. E eu vou contar. Só que eu só vou contar na nossa última aula de stories animados. Que será a próxima aula. Então se você quiser saber qual será o desafio. Não perca o próximo vídeo tá. Então pessoal. Agora a minha opinião entre o Crelo e o Canva tá. É a minha opinião. Como ferramenta de trabalho de design para mim. O Canva é muito melhor e superior. Em praticamente todos os sentidos. O Canva na versão gratuita tem muito mais variedades de objetos. De animações que você pode utilizar no seu trabalho. Além de ser uma ferramenta na minha opinião. Mais ágil que o Crelo. Talvez o único fator que ainda falta no Canva. E que provavelmente pode vir a surgir. É a questão de você poder animar objeto a objeto. Como tem no Crelo. Então talvez você me pergunte. Então Rodrigo. Por que você está colocando o vídeo do Crelo. Como segundo nível de dificuldade. Primeiro eu coloco como uma ferramenta que eu não apresentei aqui. E talvez você não conheça. E talvez se você já utiliza o Canva. Talvez você não conheça o Crelo. Ou nunca tenha usado o Crelo. Então entra aqui uma dificuldade de você conhecer uma nova ferramenta. Segundo é a possibilidade de você animar objeto a objeto. Isso cria um desafio um pouco maior em relação a tempo. Mas a grande vantagem é que você consegue deixar do jeito que você quer a animação. Obviamente que diferente de ferramentas profissionais de criação de vídeos animados. Você não consegue fazer exatamente aquilo que você gostaria. Mas você já tem possibilidades melhores que o Canva. Então aqui na possibilidade de você criar uma imagem animada para você publicar no seu Stories. Eu vejo uma pequena vantagem do Crelo em relação ao Canva. Mas apenas isso, ok? Então é isso. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. E se foi, deixe seu like. Inscreva-se no canal se não for inscrito ainda. E agora eu quero te pedir uma coisa. Se por um acaso alguma das minhas aulas, lições ou dicas te ajudou. Eu quero que você deixe, se for possível, um comentário ou um testemunho daquilo que te ajudou. Pois isso me ajuda a entender se de fato eu estou ajudando e quais são os conteúdos que mais podem ajudar você. E aproveite também para deixar elogio, crítica ou sugestão. Na medida do possível, eu leio e respondo. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de conversão. Falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir e te vejo nos próximos vídeos. Até mais!